Charles Leclerc é o pole position e a Ferrari faz dobradinha para o grande prêmio do México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci já avisando a vocês que eu tô tendo uma emergência nesse final de semana e por conta disso nós não tivemos vídeo dos treinos livres não tivemos vídeo hoje cedo e também esse vídeo vai ser menorzinho do qual e amanhã espero ter o vídeo normal da corrida conto com a compreensão de vocês e já peço perdão por não tá postando com aquela mesma frequência inclusive hoje não consegui entrar para assistir junto dos membros a classificação eu espero que amanhã tudo volte ao normal e eu consigo assistir a corrida com os membros além de postar um vídeo normal mas vamos lá então falar rapidamente desse qualifying que teve várias surpresas começando no Q1 que saíram por exemplo Norris e Ocon sendo que nós tivemos bandeira amarela que atrapalhou os pilotos o Norris foi um dos prejudicados vamos assim dizer apesar de que ele não tava também conseguindo encaixar a sua volta e se alguém vai fazer uma corrida de recuperação amanhã esse alguém é Orlando Norris já no Q2 nós tivemos o Alonso saindo Gasly também o álbum a Williams ensaiou um grande desempenho mas ficou um pouco mais para trás durante a classificação quem sabe na corrida consigam recuperar posições o Tsunoda até fez um quali razoável mas ele tava na pista basicamente para ajudar o Daniel Ricciardo e larga lá atrás por conta da troca do motor já no top 10 nós temos as duas Alfa Romeo que inclusive parece que começou a andar melhor nas últimas atualizações Russell sai em oitavo Piastra em sétimo Hamilton em sexto o que é um indicativo de que a Mercedes não deve vir bem para esse grande prêmio e a McLaren também pode ser que não apresente um resultado tão grandioso assim o Daniel Ricciardo conseguiu um incrível quarto lugar é absurdo ficando à frente do Pérez só para botar mais pressão ainda no mexicano que não fez um bom quali em casa Verstappen sai na terceira posição e se o Verstappen era o favorito a pole position as duas Ferraris simplesmente surgiram do nada e esse do nada foi dito não somente pelo Sérgio Maurício na narração aqui em português como também os próprios administradores das redes sociais da F1 colocaram que vieram do nada a Ferrari simplesmente decidiu no Q3 andar ela simplesmente decidiu que tinha carro para fazer a pole position foi lá e fez ninguém esperava essa pole position da Ferrari me atrevo a dizer que nem o ferrarista mais otimista após ver o que estava sendo o ritmo da Ferrari durante o final de semana acreditava nessa pole position nessa dobradinha na verdade vai ter ritmo para segurar amanhã a corrida não sabemos é uma incógnita vamos ter que esperar para ver mas o quali com certeza deixou o grid de uma forma bem interessante o Ricardo vai conseguir se manter ali entre os primeiros o Norris vai subir muitas posições Hamilton e Russell tem alguma coisa mais para extrair dessa Mercedes Verstappen vai engolir as Ferraris vamos ter que esperar amanhã para ver mas claro que ficou bem interessante esse grid para o grande prêmio do México e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários do que que você viu de diferente nesse Qualifying não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada aqui no ESAC F1 e entrar também lá na instant game para adquirir seus jogos e gift cards mais uma vez agradeço a compreensão de vocês um grande abraço valeu e falou o